A cena que viralizou durante um show do cantor Leonardo em 20 de julho em Aruanã voltou a ganhar destaque. A confusão se formou no meio do público. Envolveu dois homens que se empurraram até chamar a atenção do artista que sugeriu uma maneira para acabar com a briga. A gente paga caro pra ver. É mesmo. Tem que mandar um sinto chapéu, ela não tapa nem orelha dele. O fã que estava de chapéu atendeu o pedido do cantor e deu mesmo um tapa. O homem agredido é um vaqueiro morador de Aruanã que se dizia fã do cantor Leonardo. Ele decidiu entrar com um processo contra o artista, alegando que depois do tapa desmaiou, não recebeu socorro e virou motivo de piadas. O pedido é de uma indenização de meio milhão de reais por danos morais e 60 mil por lesão corporal. Normalmente, nessa quantia, o juiz vai obedecer a um critério ao que já está sendo observado em outros processos. Então, é bem complicado que no Brasil, é bem complicado que no Brasil, um valor de um tipo de dano desse, chegue a meio milhão de reais ou chegue a um milhão de reais. No pedido, a defesa explica que durante o show, o homem se envolveu em uma discussão com um indivíduo que, de maneira inapropriada, havia passado a mão nas nádegas de sua esposa. Em relação à atitude de importunação, iniciou ali empurrões de um lado para o outro, o que acabou a chamar a atenção do cantor Leonardo. A defesa segue dizendo que no momento dos fatos, o hora requerente estava apenas tentando defender a honra da esposa, uma vez que não tinha seguranças no local. Já estão animadas, já estão na euforia, e escutam o artista falar isso, é a oportunidade que elas têm para se sentir com a ressalva de cometer um crime. Então, há um momento que o artista fez isso, não é interessante, porque realmente as pessoas vão cometer esse ato lícito, vão cometer a violência. O mais correto seria chamar a segurança. No pedido de indenização, há ainda fotos que mostram a proporção da notícia e comentários que até colocam o homem como agressor de mulheres, quando, segundo a defesa, o que aconteceu se deve pelo contrário. Não é tão comum fãs processarem artistas, mas nesse caso, esse advogado e professor de direito entende que a decisão foi tomada como uma maneira de limpar a imagem dele. O artista, ele contribuiu para acontecer esse ato lícito e a consequência desse dano, o juiz vai verificar isso. Estando esses requisitos todos ali unidos, é bem possível que o Poder Judiciário, ele arbitre, ele condene a pessoa causadora, no caso, o artista, a produção, quem seja, a indenizar essa vítima. Leonardo, que tem o nome verdadeiro de Emival Eterno da Costa, esteve envolvido em outra polêmica no início do mês, quando foi citado na chamada Lista de Trabalho Escravo. Uma fiscalização do Ministério do Trabalho resgatou seis pessoas em condições semelhantes às de escravidão, incluindo uma adolescente, na propriedade dele, em Jussara. Leonardo disse que desconhecia o caso e que a situação aconteceu na parte arrendada da fazenda. No entanto, o artista pagou R$ 94 mil em multas e R$ 225 mil em indenização aos resgatados. Em abril desse ano, o processo foi arquivado. R$ 95 mil em indenização aos resgatados.